Olá a todos, bem-vindos a mais um dia da Casa Sustentável. O meu nome é Sérgio Vaz, trabalho na empresa DB Cover Solutions e estou aqui para vos apresentar e para vos falar um pouco das nossas soluções à venda nas lojas Levois Merlin. Neste caso, vimos para falar um pouco de uma base isolante, mas a DB Cover Solutions acaba por ser muito mais do que isso. A DB Cover Solutions é uma empresa que, desde 1969, se dedica ao fabrico de polímeros técnicos para vários segmentos de negócio, desde calçado, passando também pelo segmento esportivo para acessórios de amortecimento e, elencando aqui com o nosso produto, estamos também no segmento do isolamento acústico. O que nos traz aqui hoje é explicar-vos um pouco o que é o produto da DB Cover Solutions, assim como de que forma é que o produto e os sistemas, toda a sistemática de fabrico deste produto se enquadra no tema da sustentabilidade e se enquadra neste tão badalado tema de hoje em dia, que é a economia circular. Para começar, vou começar por vos fazer uma breve apresentação de produto, falando um pouco daquilo que nós oferecemos na loja Levois Merlin, que é uma base isolante, conhecida também como Underlay, de seu nome, da marca DB Cover, que é a base isolante latex 2.1 e que, neste caso, fornecemos para pisos laminados. Temos aqui uma amostra que eu vou mostrar. Temos aqui outra. Vou aproveitar para mostrar esta aqui. Temos aqui esta amostra, que, basicamente, isto é um produto formado com recurso a polímeros de latex, com elevada durabilidade, sempre com alguma, ou muita, diria eu, preocupação com a sustentabilidade no seu processo de fabrico, no seu processo de procura de matérias-primas e também na eficiência que está associada ao próprio processo de fabrico. Pronto. E este produto é, tal como referia, uma base isolante ou um underlay para pisos laminados. Funciona, principalmente, ou maioritariamente, para pisos laminados e madeira. Não funciona para pisos vinílicos, que é uma questão que surgiu numa apresentação que tivemos também anteriormente no contexto do workshop da casa. E vou passar a explicar quais é que são as mais valias deste produto. Ora, este produto recorre, essencialmente, a uma tecnologia chamada tecnologia AirFit, que é uma tecnologia de polímeros, em que a elasticidade do produto é dada pelas paredes do polímero e não por célula fechada que engloba alguma quantidade de ar. Ar é esse que, em muitos produtos, vai saindo ou vai-se, com a fadiga das paredes do produto, vai desaparecendo. Este produto tem uma elevada elasticidade que é garantida, precisamente, por essa tecnologia e pela forma como os polímeros são trabalhados. De que forma é que nós podemos comparar este produto com outros produtos? Eu diria que, se eu tiver de elencar um fator-chave, eu elencaria a durabilidade, porque isto é um produto que é feito com recurso à tecnologia do calçado e, se nós imaginarmos o dia-a-dia de uma palmilha de calçado, conseguimos facilmente perceber que este produto manterá a sua espessura na longa duração, mesmo que tenhamos aqui algumas cargas diferenciais, seja de móveis, de outro tipo de mobiliário, pessoas a circular nas nossas habitações e, pronto, eu elencaria essa característica como uma característica-chave para este produto, a longa durabilidade. Vamos falar também já da durabilidade mais à frente, elencando um pouco com a parte da sustentabilidade, mas, para já, gostava de vos deixar com mais duas ou três características. Uma das características deste produto é a facilidade de instalação, uma vez que tem uma barreira para vapor, que é aconselhadíssima pela maior parte dos fabricantes deste produto e, tendo esta barreira para vapor, facilitar-nos-á imenso a instalação do produto, uma vez que uma instalação que seria feita em dois passos, ou seja, instalar a barreira de vapor e, posteriormente, instalar o produto, pode ser feita apenas num passo e toda a selagem do produto é feita apenas uma vez e não duas vezes, como no caso em que temos uma barreira para vapor. Pronto, isto são duas das características-chave. Eu diria que uma característica essencial também, e que devemos referir, é a performance acústica do produto, que é 21 dB, que é uma performance, aliás, 20 dB, 2.1 mm de espessura, que é uma performance bastante favorável num produto de uma espessura tão baixa. Posteriormente a esta característica, a capacidade de o produto nivelar qualquer irregularidade no solo é algo que também devemos aqui salvaguardar, porque é uma das funções mecânicas importantes no produto, pelo facto de ele ser tão resiliente. E pronto, conseguimos garantir aqui uma instalação de um produto realmente durável e realmente eficaz no longo prazo. Elencando agora isto um bocadinho, este tema, o tema do produto na sua vertente mais funcional, e elencando isto também com a vertente sustentável que nos traz aqui hoje. A DB Cover é uma empresa que, desde sempre, claro que tendencialmente este é um tema que tem vindo a estar cada vez mais em voga, se tem preocupado bastante com a sua pegada ecológica, com a forma eficiente com que gera a sua produção, e acima de tudo também com a pegada de carbono que acaba por ser determinante cada vez mais na escolha do consumidor em relação aos produtos. Se nós falarmos um pouco da indústria do flooring, existem diretrizes já, neste momento, um pouco em conjugação com algumas entidades europeias, em que todos os produtos de flooring, ou seja, produtos de piso, vão ter de incluir componentes reciclados na sua composição. E quando nós falamos dos pisos, falamos também dos acessórios, e neste caso, os underlays ou as bases isolantes terão de fazer também parte dessa estratégia. E de forma a anteciparmos estas mudanças, a nossa empresa tem vindo também a fazer algo nesse sentido. Além de trabalhar a parte técnica e funcional do produto, tem vindo a trabalhar também essa parte da eficiência. Podemos falar aqui de vários tópicos, desde o aproveitamento solar, em que cerca de 5% a 6% da energia utilizada para a nossa produção é proveniente de fontes renováveis. O que estivermos a falar no meio industrial significa uma grande capacidade de geração de energia para mesmo estes 5% a 6%, estas necessidades serem supridas por este tipo de fontes. e outros atributos que vamos elencar, entretanto. Ora, elencando as características ou as propriedades que a empresa, ou as variáveis até, que a empresa considera para este efeito, ou seja, para efeito de sustentabilidade e de melhoria da nossa eficácia, eu passaria por elencar aqui duas ou três coisas. Um baixo consumo de água no fabrico dos nossos produtos. Recentemente a empresa fez um investimento no sentido de aumentar a nossa eficiência. Quando nós falamos de aumento de eficiência, falamos essencialmente em menos consumo energético e em menor geração de ruídos. Se bem que, se nós formos falar, por exemplo, de algumas gamas de produto que temos já no mercado para outros segmentos, temos já uma incorporação de cerca de 35% de desperdício de forma global na empresa. Considerando, por exemplo, que este produto ainda é um produto que não tem esse tipo de incorporação, ou seja, isto coloca-nos num patamar bastante favorável e o qual tentamos otimizar. Da nossa parte, o que é a principal missão da empresa neste sentido é chegar a um ponto em que o desperdício seja zero. Seja através de aumentar o rácio de incorporação de materiais, que tem vindo a acontecer de forma continuada, como também a redução desses mesmos desperdícios, que passa bastante pelo aumento da eficiência. Depois, outro fator importante, estamos a falar bastante da parte produtiva, porque esta parte tem uma cota bastante alargada no que toca aos consumos e no que toca às emissões de CO2. Podemos falar aqui também da parte das matérias-primas. E nós conseguimos, no caso do Grupo Zalneiro, conseguimos garantir que cerca de 35% a 40% dos materiais são provenientes de uma distância ou de um raio inferior a 100 km, o que nos coloca numa posição também bastante confortável nesse nível de emissões, não falando só da parte de fabrico, mas também da parte das matérias-primas. E com isto, podemos possivelmente concluir dizendo que a nossa empresa está atenta aos mais pequenos pormenores, começando até nas próprias embalagens, e neste momento eu estava aqui a olhar para o nosso produto e para a nossa barreira de vapor. As nossas barreiras de vapor e as barreiras de vapor que usamos, e aliás, o plástico que usamos nas nossas embalagens é muitas vezes proveniente de plástico reciclado, nós temos até um selo que é o Sequel, que é um selo que determina que plásticos reciclados do fundo do mar possam ser utilizados neste tipo de produtos, e essa otimização existe já nos dias de hoje. Por exemplo, se nós falarmos em termos de embalagem, os nossos produtos têm um consumo de 0,32% em peso para 1 kg de material, ou seja, acaba por ser aqui insignificante, isto representa uma redução que temos vindo também a pautar-nos, que a empresa se tem vindo também a pautar nesse sentido. E para terminar, diria que isto é o início, ou não é o início, mas pronto, é uma fase intermédia do nosso processo de otimização, tal como referi, o objetivo da empresa é ter uma pegada de carbono negativa, isto aqui também parte do contributo que nós temos, também passa pelo uso de látex natural e não só de látex sintético, ou seja, todos os produtos têm uma incorporação ou uma porcentagem de látex natural, e nesse sentido nós continuamos também a tentar otimizar essa parte com dois objetivos muito claros da parte da nossa empresa, uma pegada de CO2 negativa e um desperdício zero, seja no campo de otimização, seja no campo da incorporação de matérias-primas recicladas, e isto são os vários eixos de trabalho que nos pautarão nos próximos anos, sem nunca esquecer quais é que são os nossos valores e qual é que é a nossa missão a respeito da durabilidade dos nossos produtos e da alta eficiência dos nossos produtos na sua aplicação funcional, porque acaba por impactar bastante também na sustentabilidade. Se estivermos a falar de um produto que tem uma durabilidade muitíssima acima da média, acabamos por aqui estar também a conseguir impactar positivamente no período de reciclagem do produto e no período que o produto precisa de ser substituído. E para terminar, acrescento apenas que temos vindo a otimizar, tal como tenho dito, os nossos processos, e uma das mais valias que temos conseguido também é que a biodegradabilidade dos nossos produtos, a quando dessa substituição, que será num prazo mais largo, garante-nos que o nosso produto é muito mais biodegradável, por exemplo, do que alguns materiais sintéticos, como poliuretano e outros. Desde já agradeço a vossa presença, espero que o contributo desta pequena apresentação tenha sido positivo para a escolha de produtos mais sustentáveis e mais duráveis. Contamos convosco para próximas sessões. Muito obrigado. 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 Obrigado.